E é com muita alegria que eu quero iniciar esse programa de hoje dizendo uma mensagem especial que eu preparei para você com muito carinho. Toda manhã você tem duas escolhas, continuar dormindo com os seus sonhos ou acordar para seguir em busca deles. Você faz a escolha, ou continua dormindo ou vai em busca do seu objetivo. Qual escolha você vai fazer hoje? Essa é uma decisão que só você pode tomar, ninguém pode decidir por você. Quero convidar você aí de casa a nos acompanhar também pelo Facebook, estamos ao vivo na TV, mas você também pode acessar o nosso Facebook, onde pode deixar a sua mensagem, o seu recado, o seu bom dia e dizer que você está feliz de estar com a gente, nos acompanhando, interagindo conosco a todo tempo. Também temos o nosso Instagram, TV em Tempo Online, Facebook TV em Tempo Online, interagem, estamos à disposição para ouvir você e conversar ao vivo aqui no nosso Agora. Eu peço agora a sua atenção, peço agora o seu respeito, o seu carinho para a gente começar com muita informação. Lembram que ontem a gente mostrou aqui sobre greve dos professores? Mostramos também muitos casos? Pois é, nós temos uma matéria a exibir agora porque os professores do Estado estão há mais de 20 dias em greve e eles retornaram à Assembleia do Legislativo ontem para pedir um apoio aos deputados. Eles não aceitaram a contraproposta que foi oferecida pelo governo e continuam exigindo aquele reajuste de 15%. O governo quer oferecer apenas 3,93 até subir um pouco esse percentual, mas ainda não é atrativo para os professores. Vamos ver na reportagem. Pelo menos 300 professores lotaram a galeria da Assembleia na manhã desta terça-feira. É a segunda vez em uma semana que os profissionais da educação em greve vão à Casa Legislativa pedir apoio aos parlamentares. Na última sexta-feira, o governo do Estado ofereceu uma proposta de 4,74% de reajuste salarial, além de assegurar a incorporação das perdas residuais e garantir o cancelamento das penalidades aos sindicatos. Segundo a representante do Cintean, a proposta não assegura todas as perdas, que se arrasta desde 2015. O vice-governador se comprometeu que caso o Cintean apresentasse o nosso estudo técnico, feito pelo economista do Diese, junto com a categoria revisado pelo comando de greve, ele se comprometeria em achar soluções para esse pagamento. E agora apresenta uma contraproposta que não leva em consideração todas as nossas perdas e também as outras reivindicações sem prazo, sem definição concreta. A greve dos professores já entrou no 23º dia. 40 municípios aderiram à paralisação. Em Manacapuru, quase 100% dos professores estão parados, segundo essa representante do município. Uma das principais reivindicações do interior é a taxa de localidade, que há mais de 30 anos não tem nenhum aumento nenhum. O deputado Serafim Correia disse que apesar dos longos dias de greve, houve um avanço nas negociações. O governo deu um número e disse que nada além daquele número. Depois ele reconheceu e aumentou esse número. Isso comprometeu de, em outro momento, realizar compensações. Eu acho que agora que caiu esse muro, tem que avançar no diálogo. Uma reunião entre o governador Wilson Lima e os representantes dos professores foi agendada para a tarde desta terça-feira na sede do governo. Pois é, a gente continua acompanhando esse caso com muita atenção e também com muita preocupação, já que os alunos que dependem da educação estão sem aulas durante esse período, não é? Pedimos aí que haja um consenso. Durante todas as reportagens que nós acompanhamos e conversamos também com deputados, com pessoas responsáveis, inclusive, por ajudar nessa negociação, nós mostramos uma tentativa de negociação a todo tempo. Agora, os professores também estão sendo irredutíveis. Eles querem que seja 15% e o governo já deixou claro que isso não é possível em função do limite prudencial. É preciso que haja um entendimento e uma compreensão das duas partes. Não adianta o governo dizer que vai cumprir 15% e se endividar, já que a situação é complicada, né? Temos que entender que o governo tem várias prioridades. Então pedimos aos professores também que na hora da Assembleia Geral cheguem a um consenso para ajudar o governo a tomar a decisão correta e fazer com que essa situação seja finalmente resolvida. Vamos falar de coisa boa, vamos falar sobre oferta e promoção. Minuto Oferta com Emerson Santos, agora na sua tela. Emerson! Pois é, Alex, muito bom dia, muito bom dia. Você, telespectador do programa da Comunidade, eu estou no centro de Manaus, aqui na Mondelli, Brasil. Essa loja maravilhosa que tem uma missão, viu? A missão, sabe qual é? De realizar sonhos, realizar aquele sonho que você tanto quer de aumentar no final do mês a sua renda, revendendo produtos de qualidade e, é claro, ela está aqui! Ela está comigo! Li, vamos falar dessa loja maravilhosa, que toda semana eu falo para elas, para eles também, a oportunidade que nós temos de revender produtos de qualidade e ter um ganho bacana, aumentar esse ganho, gente, pelo amor de Deus! Mesmo, vamos aumentar o ganho, vamos aumentar a nossa lucratividade. Levanta da sua cadeira agora, vem para a Mondelli Brasil da Rui Barbosa, vem comprar para as mães, para elas ficarem lindas. Inclusive, vem cá, Helen. Olha a Helen, está aqui também! Vota a pintura top, isso mesmo! Se você quiser entrar em contato, diga em teu WhatsApp, Helen. Meu WhatsApp é o 994-64-8799. 994-64-8799. Pode me procurar que eu estarei aqui para receber vocês com todo o carinho, tá? É isso mesmo! E olha só o que a gente tem, hein, as coisas lindas agora para as mães. Olha como elas vão ficar maravilhosas com essa camisola. Olha que linda! Uma mais linda do que a outra, né? Cada modelo lindo. Isso mesmo, cada modelo lindo. Então você pode vir aqui na Rui Barbosa, pode fazer suas compras. Fala aí qual é a promoção, hein? Olha, a promoção é a seguinte, para você, minha amiga, meu amigo, que quer revender produtos de qualidade, não é só lingerie. Também nós temos fitness, também jeans. E falando em jeans, alguém me falou de alguma coisa que está vindo para a cidade. Então aguarda aí. É o seguinte, você está vendo esse número aqui, ó? Agora? Pois é, aí você está pensando, eu quero revender, eu quero ganhar dinheiro. Então pronto, é a oportunidade agora. Sai da rede, amiga. Vamos sair da rede. Bora ganhar dinheiro, né? Então está aqui o número. Aí você vai mandar um WhatsApp para esse número, dizendo assim, eu quero revender, eu quero ganhar dinheiro. Chegou a minha hora, chegou a minha vez. Aí você vai ganhar, e sim, primeiros, vão ganhar aí uma bolsa, que daqui a pouco eu mostro para vocês uma maravilhosa bolsa aqui da Mondelli Brasil, viu? Vamos fazer o seguinte, Alex, telespectador, daqui a pouco eu volto, viu, Lili? Daqui a pouco a gente volta, né? Daqui a pouco a gente volta com mais novidades, aguardem. É isso mesmo, daqui a pouco a gente volta, é contigo! Obrigado, Emerson, obrigado por mais essa promoção. Gente, a gente começou o programa de hoje, inclusive, falando sobre isso, né? Mas será que temos que nos levantar da cama e fazer alguma coisa nova? Aproveitar uma oportunidade está aí. Essa é uma oportunidade que qualquer pessoa pode agarrar para ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro. Vale a pena, vale a pena conferir. Agora, olha, eu quero pedir para você aí de casa entrar no nosso Facebook, já tem algumas mensagens aqui chegando. Eu já tenho a Ana Senna, a Cândida Mitoso, a Aldo Oliveira, que está sentindo saudades da Márcia Lasmar, mas a Márcia vai chegar, a Márcia vai voltar. Tenha calma, não saia do sofá que ela vai voltar. A Alisson Santos também e a Cláudia Castro, mandando um beijo carinhoso para a gente aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Mandem mensagens, mandem fotos, aproveitem para interagir com a nossa produção, porque daqui a pouquinho nós vamos mostrar as fotos de vocês aqui no nosso telão e vocês vão poder se ver e eu vou poder conhecer vocês, saber quem é que está do outro lado da tela. Combinado? Vou ficar aguardando, hein? Estou só esperando. Seguindo com mais informação aqui na tela do Agora, presta atenção. A cheia dos rios está afetando não apenas o interior do Estado, mas também aqui a nossa capital. Em quatro bairros aqui de Manaus, a Defesa Civil já começou a construir pontes provisórias para auxiliar a acessibilidade dos moradores. Bárbara Mitoso. Todos os anos, a dona Sebastiana fica apreensiva no período de chuva. Ela mora em um dos pontos atingidos pela cheia em Manaus e diz que já passou por situações perigosas. Quando chega essa época, a gente já fica agoniado, já fica vindo a hora instante. Teve um ano que eu morava ali na frente, que eu fiquei até das quatro horas da tarde até às onze da noite com água no joelho com a bebezinha da minha filha que está recém-nascida. O rio começou a encher de forma preocupante em novembro do ano passado. Desde então, a Defesa Civil do município se mantém em alerta. Verificando o histórico das cheias, a cheia desse ano começou mais tarde. Normalmente ela começa na segunda quinzena de outubro e ela foi começar na segunda quinzena de novembro. E quando começou, ela começou forte, subindo 20, 21 centímetros. Dentro do plano de ação da Operação Enchente 2019, pontes como esta aqui estão sendo construídas em alguns pontos da cidade. A princípio, em quatro bairros. São Jorge, Educandos, Colônia Antônio Aleixo e Raiz. Em pontos de maior vulnerabilidade. Para algumas pessoas, essa ação parece simples, mas para outras é essencial. É muito perigoso, pode ocasionar doenças. Então, ela é muito importante para todos nós que moramos aqui. Segundo a Defesa Civil, a etapa de cadastro das famílias está sendo concluída e a construção das pontes está sendo feita de forma preventiva. No segundo alerta de cheia, divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil, no último dia 30 de abril, a cota do Rio Negro atingiu a marca de 27,47 metros. A previsão do órgão é que o nível do rio que banha a capital chegue a máxima de 29,17 metros, com a mínima de 28,82 metros em junho. Ou seja, 44 centímetros acima da cota de emergência do ano passado. E ficando próximo da marca registrada na cheia histórica de 2012, quando a cota atingiu 29,97 metros. Os rios aqui de Manaus são sempre uma preocupação durante essa época de enchente, de cheia, onde chove bastante e essa atenção da Defesa Civil realmente é muito importante. Parabéns mais uma vez. Todos os dias a gente traz matérias aqui mostrando essas ações que são contínuas. Então, precisamos acompanhar e, lógico, quando acontecem, parabenizar pelo projeto e pela iniciativa. Seguindo com mais informações de comunidade na nossa tela, os moradores lá do Jorge Teixeira 4 estão reclamando da falta de asfalto e também de energia na Rua São Pedro. Além de não conseguirem transitar naquela área, a população também está convivendo com a escuridão. Por lá, os moradores vivem com medo dos assaltos. A gente vai agora com o nosso leão. O leão estava olhando para o lado, não é, o leão? É, mas vamos agora com a Patrícia de Paula, com a comunidade aqui na tela. Estamos em mais uma comunidade da capital amazonense. Dessa vez, Jorge Teixeira na quarta etapa, que fica na Zona Leste de Manaus. A rua é São Pedro e o chão dessa rua, ou pelo menos ela está querendo ser uma rua, mas até agora está bem complicado, está desse jeito que vocês estão vendo agora. Os moradores estão aqui sem saber nem o que fazer, sem saber o que impedir e sem saber ainda como vão ficar numa situação como essa. Deixa eu antes chamar aqui a moradora, mostrar para vocês esse vídeo e aí para você ter uma ideia de quando chove aqui nessa rua o que acontece. Olha só, essa enxurrada de água, ela sai também aqui por baixo das casas e deixando aí as casas também numa estrutura que fica bastante delicada. Além de tudo isso, vai abrindo outros buracos, que já que essas crateras estão abertas, automaticamente com a chuva vai acontecendo outras coisas, outros buracos também vão sendo abertos aqui na mesma rua. Deixa eu conversar aqui com a Vivalda, que é a pessoa que pediu para que a nossa equipe, para que a equipe do Agora estivesse aqui, para falar do prejuízo que causa uma rua como essa, né Vivalda? É verdade, amor. E já faz muito tempo, né, vieram fazer uma estrutura aqui, só que infelizmente com a chuva que é muito forte, aí ficou essa calamidade que está hoje, né? Os buracos, os carros não podem passar, o que pode passar ainda aqui é moto, né? Mas carro mesmo, infelizmente, não desce mais. E quem fica prejudicado são os próprios moradores, né? Porque infelizmente a gente pega um Uber, pega uma condução, não querem descer aqui. O carro é devido ao buraco, né, que pode bater o carro deles, então o prejudicado maior também são eles, né? Se alguém adoecer aqui, Vivalda, aí é complicado. Não tem condições, né? De um SAMU vir aqui para socorrer uma pessoa que esteja nesse estado de calamidade, né, que a rua está hoje, né? Deixa eu mostrar aqui, vem aqui comigo, Vivalda, deixa aqui em cima, porque tem os outros moradores que também querem falar, mostrar a situação. Porque assim, olha, gente, é aquela história, eu sempre falo assim, a comunidade, ela tem que realmente falar o que está acontecendo, porque o poder público muitas vezes não sabe o que está ocorrendo em algumas comunidades. Então essa é a forma de mostrar, de falar, de se indignar até, né? Porque cada um está indignado, cada um mora nas suas casas, sabe como é que é morar numa casa, hoje à frente tem um buraco, se você passar, você vai cair. Você imagina o quanto eu reclamar, porque muitas ruas aqui estão do mesmo jeito, né? Aqui por perto é a mesma coisa. E agora essa rua aqui é perigosa, você vê como é que está a situação aqui, né? Quantos tempos a gente já está andando nessa rua do mesmo jeito? E agora está até melhor, só tem esse buraquinho, tem tempo que está pior. E aí já vai com medo aqui, né? A gente já desce com medo, é verdade. Ok, muito obrigada, senhor, viu? Olha só, deixa eu só mostrar aqui o seu Josafá, que vai... Pode descer, seu Josafá, fica à vontade. Seu Josafá, que passa aí, ó, uma situação bem, bem complicada para quem precisa aqui, não só está circulando aqui de moto, mas até pedestre. As pessoas estão caindo aqui nessa rua por conta desses buracos? Cai, cai. O carro passa bem encostadinho ali, ó, aquele murozinho ali, ó. De noite aqui, só vem recar, vai embora. Tudo escuro aqui, né? Como é que vai enxergar aqui? Algum que vem dali, não. Ele chega até ali, ele está de ré, vai embora de ré de novo. Esse é o pedido da comunidade aqui do Jorge Teixeira na quarta etapa, a que o poder público possa passar aqui e possa ver a situação e resolver de verdade para que eles possam também ter uma noite de sono tranquilo. Com certeza, Patrícia, situação lamentável e complicada. Põe aqui na tela mais um pouco dessas imagens para a gente comentar rapidinho. A gente vê que tem esgoto, além do buraco, é uma situação que pode provocar, inclusive, doença. Esgoto na porta de casa significa doença, tá certo? É o sinônimo, são duas palavras parecidas, esgoto e doença. Se a gente tem esse problema, somado ao buraco que provoca problema de acessibilidade e a inclinação da região também gera uma série de transtornos. Imagine uma pessoa passando pela rua, no momento de uma enxurrada como essa, o risco que ela está correndo de ser arrastada e morrer com os embates ao longo do deslocamento causado pela água. Então, a iniciativa provocada pela iniciativa pública, realmente o poder público tem que intervir e ajudar a população nesses momentos de maior dificuldade. Nós sempre trazemos esses casos, sempre mostramos essas denúncias. Você aí de casa, telespectador, se encontra alguma dificuldade no seu bairro, se está encontrando algum problema, entre em contato agora com a nossa produção, você pode mandar a sua denúncia e também participar do Agora, fazendo, inclusive, a sua reclamação. Como jornalistas, como pessoas que temos a responsabilidade social, iremos apurar o caso, iremos trazer informações aqui no nosso programa e ir também em busca da resposta. Eu já tenho, inclusive, uma resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Eles disseram que têm conhecimento do caso, iniciaram, inclusive, algumas obras de planejamento na região do Jorge Teixeira e que devem ir até a Rua São Pedro, mais de perto, para averiguar o caso. Vamos aguardar mais essa responsabilidade. A demanda da cidade é enorme, então pedimos também paciência à população. Falando agora de coisa boa com Emerson Santos, Minuto Oferta, mais promoção na tela para você. Oportunidade de vida, viu? Para você transformar a sua vida, para você revender produtos de qualidade, jeans, lingerie e também, é claro, fitness. Eu estou aqui na Mundeli Brasil, aqui na Rua Rui Barbosa, no coração do centro. Mas temos também duas lojas na Grande Circular, ali na Zona Leste de Manaus. Aliás, duas no centro, tá bom? Aqui na Avenida Eduardo Ribeiro e também na Avenida Rui Barbosa. E também no Manoa e na Zona Leste, na Avenida Altaz, Mirim, ali pertinho no São José 2, no São José Operário. Eu estava falando para você que você está mandando o WhatsApp para cá, para esse número que está aqui, para você ganhar na hora essa bolsa aqui. Mas aí você tem que, é claro, fazer as suas compras. Falar assim, ó, eu quero revender produtos de qualidade para eu ganhar muito dinheiro, aumentar a minha renda no final do mês. Aí você leva na hora essa mala maravilhosa. Agora, ali, tem essa promoção no dia 1º, esse sorteio que vai acontecer para as revendedoras, não é isso? Isso mesmo, no dia 1º a gente tem o sorteio de airfryer, máquina de lavar, TV, celular, tudo que você quiser. Já se cadastra, aproveita essa promoção de hoje da bolsa, cadastra, a cada R$ 200,00 em compra você já concorre a esses prêmios. Dia das mães e domingos já vem fazer a sua compra, dia de sábado também a gente abre, tá? Até as 3 horas da tarde. Mas se tiver cliente, é claro que a gente não vai fechar as portas, né? Não perde essa oportunidade, vem agora, assista aí o programa, vem se cadastrar, faça a sua compra e a gente ganha essa linda bolsa, não é? Pronto! Agora, gente, deixa eu só falar um negócio para vocês, uma oportunidade também para você presentear a sua mamãe, para ela começar a revender produtos de qualidade e ganhar muito dinheiro. Isso mesmo, olha, se liberta com esse negócio de eletrodoméstico. Chegou a hora de você inovar e dar um presente diferente. Exatamente, que é eletrodoméstico que nada, vamos vestir roupas lindas, vamos vestir camisola, lingerie, vamos vestir aí nossos buddies lindos e maravilhosos. E aí, meu amor, você está gostando do produto? Está gostando? Adorando, adoro. Adorando? Tudo lindo, maravilhoso. Qual a cor que você gosta? Eu adoro o branco, realça muito no meu tom de pele. Então, pronto, e você, gosta de qual cor? Gosta? Ah, tem uma cor vinho também, né? Nós temos o Sensuale, nós temos o que a gente chama de vinho agora, né? A gente tem aí o nude, para quem gosta de nude, a gente tem o rosa, todas as cores que você quiser, pode vir na Mondele Brasil, que a gente tem tudo para você. Está certo, Lili, obrigado, viu? Obrigada a você, Elasão. Obrigada. Amor de pessoa, é o seguinte, dá uma passadinha aqui na loja, vem conhecer as meninas, estão te aguardando para você, é claro, fazer todas as suas compras e aproveitar. Minuto Oferta é isso, é oportunidade para você, é com vocês aí no estúdio. Valeu, Emerson, está aí a dica fundamental, importantíssima para você que é mulher e que quer gastar pouco e ficar bonita para o maridão, né? Não perde a oportunidade. Galera que está no Facebook, vou mandar recado agora, hein? Vamos ver, vamos ver. Mônica Batista está acompanhando agora, diz que não perde o programa nem um dia. Temos também a Juliana Teilon, bom dia, lindo. Linda é você, linda é você. Camila Tairém, bom dia, o Agora é o melhor programa. Larissa Gama diz que o programa está top, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Alisson Santos diz, esse programa é muito bom. Gente, é o Agora, é o programa da família, o programa da comunidade. E Anne Ferreira pede um beijo para os dois bebês dela, Ícaro e Douglas. Ícaro e Douglas, que ficam ligadinhos à população inteira. A gente sempre, quando fala em comunidade, fala também em família. E a família está junto, está assistindo agora. Lia Leão, Lia Leão, é da tua família, Leão? É? Ó, Leão está assistindo aqui também. Suziele Lemos Filetel também deseja um bom dia e pede um beijo para a filha dela, Alice. Ela também diz que é mãe de primeira viagem, mãe do Arthur Miguel. Olha que legal, a Suziele está acompanhando também o nosso programa. Camila Andrade pede também um beijinho para o filho dela, Kelvin. Um beijo para essa galera toda conectada. Gente, muito obrigado. Diego também, todo dia, está aqui na live, interagindo com a gente. Entra lá no Facebook da TV em Tempo, curte a nossa página e compartilha a live do programa agora, para que mais pessoas possam assistir a nossa programação. Combinado? Vamos seguir agora com mais informação. Eu tenho algo importante para trazer para vocês agora. A diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do Amazonas realizou na noite de ontem um debate sobre a Zona Franca de Manaus. Entre as autoridades presentes estava o superintendente da SUFRAMA. Aos poucos foram chegando autoridades e empresários amazonenses, representantes do comércio, indústria e agricultura, para reunião e debate sobre a defesa do modelo da Zona Franca de Manaus a pedido da FEComércio. O presidente em exercício da FEComércio do Estado, Aderson Frota, falou sobre a importância de discutir o assunto. As ações, as estratégias de defesa desse modelo, porque o Brasil desconhece o que é a Zona Franca, quais as razões pelas quais ela existe, como é que funciona o mecanismo de incentivos à Zona Franca de Manaus. O superintendente da SUFRAMA falou sobre sua gestão e propostas para que o mercado continue crescendo. Vemos com duas finalidades, a primeira trazermos as nossas propostas e também ouvirmos o que eles têm e conseguirmos construir com certeza uma plataforma melhor de negócio, mantendo o modelo e garantindo emprego e renda, que é o que nós desejamos. Quanto aos desafios em decorrência aos ataques que o modelo Zona Franca vem sofrendo da imprensa das regiões sul e sudeste. Nós temos que ter a tranquilidade suficiente de sabermos que o nosso modelo, ele está baseado na Constituição, ele é garantido pela Constituição Federal e isso já nos dá uma tranquilidade muito grande. A renúncia que nós temos hoje é em torno de 8%, ou seja, não é uma renúncia, é um investimento tributário, vamos colocar dessa maneira. E com as últimas decisões do STF que nos dão a segurança jurídica necessária para mantermos o nosso investidor aqui e atrairmos aqueles que querem investir na nossa região. Importante isso nessa iniciativa. E a gente segue com mais informação aqui na tela porque ontem na Câmara Municipal aqui de Manaus foi realizada a segunda audiência pública para discutir a regulamentação do transporte de passageiros por meio de aplicativos aqui na capital. Houve inclusive um princípio de tumulto e até uma discussão entre o vereador Chico Preto e um grupo de taxistas. A audiência começou por volta das duas e meia da tarde. Representantes dos motoristas de aplicativos, taxistas e mototaxistas estiveram presentes. Alguns foram à tribuna da casa. O projeto de lei já está tramitando na Câmara Municipal desde o dia 13 de março. Essa já foi a segunda audiência pública. Dessa vez foi para tratar das taxas que devem ser pagas à Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. O que nós buscamos aqui é democratizar esse projeto. A prefeitura manda para casa, a casa discute, abre para a população, para os segmentos que serão impactados, para que eles possam discutir, debater, propor emendas para que o produto final, que seja a lei, ela venha conciliar os interesses, preservando o que? O interesse público, que é justamente a população da cidade de Manaus. A proposta do projeto de lei enviado à Câmara é que os motoristas de aplicativos passem a pagar uma taxa de R$ 379,44 a SMTU para despesas iniciais. E em caso de renovação da autorização, o valor passa para R$ 105,40, além da destinação de 1% do valor total de cada viagem efetuada para os cofres públicos da prefeitura. Para este usuário, a preocupação é que a taxa reflita no valor final para a população. Pode vir a ocorrer futuramente que esse 1% vai virar 5%, esse 1% pode virar 10%, infelizmente isso vai prejudicar muito, não somente o motorista de aplicativo, mas também a população que felizmente utiliza o serviço. Este taxista diz que a regulamentação precisa ser favorável para todos. Então a gente gostaria que os vereadores, eles reanalisassem, que eles vissem com carinho, que eles não fizessem realmente uma regulamentação justa, equilibrada, que contemple motorista de táxi, motorista de aplicativo, usuários e os outros modais, que nem o transporte público, transporte alternativo, executivo e mototáxi. Durante o debate, houve um tumulto depois que o vereador Chico Preto, do PMN, discutiu com representantes dos taxistas, enquanto ainda falava na tribuna. Uma terceira audiência pública deve acontecer no próximo dia 5 de junho na Câmara Municipal de Manaus. Esse aí é um assunto muito sensível, porque envolve várias categorias. Estamos falando de pais de família, taxistas, motoristas que dirigem por aplicativo, como o Uber e o 99 Pop e também a classe política. Todos esses envolvidos têm interesses nessa relação. É preciso que haja, de fato, uma boa discussão, uma discussão aprofundada. Haverá também uma terceira audiência pública para definir esse trabalho de regulamentação. Então, é necessário que a gente tenha atenção, né, para que esse problema não se torne de uma dimensão muito grande, tá bom? Um detalhe importante que eu queria ressaltar para você aí de casa é que, quando nós falamos com os taxistas, eles colocam o ponto de vista deles. O que é que eles dizem? Perdemos mercado, perdemos espaço. Os aplicativos estão dominando tudo. E vemos o lado dos motoristas de aplicativos, que muitas vezes são pessoas que perderam o emprego e encontraram fonte de renda nessa atividade e que não podem realmente ficar sem esse trabalho. Quando a gente fala de regulamentação e de colocação, né, do estabelecimento de um número máximo de condutores, é natural que a gente pense também no número de pessoas que vai ficar de fora da atividade. E, ao falar do encarecimento da atividade, o consumidor também entra aí na história preocupado. E aí, costumo gastar R$ 8,00, R$ 9,00 numa viagem da minha casa até o trabalho, será que isso vai encarecer? Quanto vai pesar para o meu bolso? É isso que precisa ver na discussão, na audiência pública, para saber que benefícios trará para a população e para as categorias. Seguindo com mais informação, a campanha Maio Amarelo já começou em todo o país. Essa ação tem como foco conscientizar motoristas e pedestres sobre as leis de trânsito e também tentar diminuir o índice de acidentes aqui na capital. Atravessar na faixa de pedestre ou em passarelas, dirigir na velocidade permitida, respeitar a sinalização. Usar o cinto de segurança parecem ser medidas simples, mas que podem salvar vidas. Mas será que os manauaras estão cientes disso? Sim, eu peco às vezes com o celular, mas o cinto eu sempre utilizo, não ultrapasso sinal, mas às vezes peco com o celular ainda. É que é capacidade de proteção da cabeça, né? A cabeça cair, bater a cabeça já era. As ações de educação vão acontecer em diferentes pontos da cidade. Alguns vão ser na rua, outros nas escolas e até mesmo em empresas públicas e privadas. Todas as atividades são direcionadas para motoristas, ciclistas, pedestres, motoqueiros e a sociedade em geral. Tudo em prol da conscientização do trânsito. Para conscientizar os motoristas e pedestres sobre os perigos no trânsito, a Prefeitura de Manaus lançou nesta terça-feira a campanha Maio Amarelo. A gente vai identificando na rua, numa blitz dessa, por exemplo, um motociclista que ele está sem um capacete, ele é parado. Ah, vai ser já autuado na hora? Não. Ele pode optar por participar, assistir um videozinho ali, né? Em vez de ser autuado naquele momento. Então ele pode participar, assistir um vídeo, procurar se educar cada vez mais, se conscientizar. A intenção do movimento é diminuir ainda mais o índice de acidentes de trânsito. Este ano foram registrados 65 acidentes fatais do dia 1º de janeiro a 6 de maio, o que representa uma diminuição de 13% em relação ao mesmo período no ano passado. Atenção no trânsito, gente. Atenção na movimentação, muito cuidado. É dirigir por você e pelos outros. Isso é um recado, com certeza, que nós sempre trazemos. Pessoal de casa, vamos mudar de assunto, vamos falar agora de saúde. Aqui no estúdio comigo está o chefe de endemias, tudo bem? Do Distrito da Zona Oeste de Saúde. Vamos conversar sobre dengue, né? Um assunto que tem preocupado, de fato, toda a comunidade. A situação está bem grave, não é? Nós temos visto os números de dengue subirem nos últimos meses, né? Bom dia para você. Perfeito. Muito obrigado, Alex. Obrigado também ao programa, pelo convite, né? É uma importância muito grande esse momento de divulgação de informações para a comunidade, né? Que nem você falou, com relação aos cuidados com a dengue, o momento é o momento de chuva e o cuidado deve ser redobrado. Os números de chuvas, né? Cresceram bastante, a nossa produção entrega aqui o papel, subiram bastante, né? Os números de casos de dengue, inclusive as chuvas, não é? A gente tem visto aí os números crescendo em função das chuvas. De que forma é que a população em casa pode fazer para ajudar, não é? Nesse combate ao mosquito Aedes aegypti? Perfeito, Alex. É importante essa sua pontuação. Os casos notificados aumentaram, né? Também tivemos, se compararmos com o de janeiro a abril, nós estamos com 90 casos confirmados. Ano passado nós tivemos 58. E assim, diante desse leve aumento, é importante que possamos ter cuidado no nosso domicílio. O mosquito, ele é um mosquito oportunista, ou seja, ele precisa de água e na falta de atenção do morador, da população, ele consegue se proliferar. Então, o cuidado diante da chuva é fundamental para que nós possamos eliminar esse mosquito. Porque a importância da eliminação é na fase aquática. Na fase aquática, você consegue eliminar uma grande coleção de mosquitos. Enquanto ele ainda é uma larva, não é? Perfeito. Os agentes de saúde, eles fazem esse combate nas casas, mas nem sempre há uma manutenção, não é, dessa atividade. As pessoas continuam deixando os baldes com água acumulada, as pessoas continuam deixando os jarros de plantas com água também acumulada e outros objetos. Fora os terrenos baldios, existem também algumas localidades onde a prefeitura não tem acesso, como, por exemplo, terrenos ou casas fechadas. Como é que é feito o trabalho para tentar resolver esse problema? Perfeito, Alex. A Secretaria Municipal de Saúde, por orientação da Prefeitura de Manaus, nós estamos em todos os bairros de Manaus, trabalhando de forma intensiva, atento a esse cuidado, né? De divulgar, orientar a população que faça essa inspeção no seu domicílio uma vez por semana. E nós nos deparamos, sim, com problemas de casas fechadas, terrenos abandonados. Nós vamos nesses locais, inspecionamos, encontramos os moradores que abandonaram esse imóvel, entendeu? E conversamos com ele para que ele possa, dentro da conversa e do diálogo, resolver aquele problema que não é só dele, mas da vizinhança e da comunidade. Olha, inclusive eu quero deixar um recado para você aí de casa, gente. Vamos colaborar, contribuir. E nós mostramos ontem uma reportagem belíssima, feita pela Bárbara Mitoso, que mostrou senhoras em casa, fazendo a limpeza, fazendo, inclusive, a limpeza do local. E uma série de orientações que são importantes para você aí de casa. As imagens, inclusive, estão na tela, nós estamos mostrando um pouco do que foi essa reportagem. E aqui, juntamente do senhor, a gente tem esses detalhes, né? Tem essa apuração. O senhor tem um folder aí, não é? Que é uma guerra. Nós temos uma guerra contra o mosquito Aedes aegypti. Onde esses materiais estão sendo entregues? Perfeito. Esse aqui é um material nosso de ampla divulgação para toda a população, que é o checklist terminudo. Onde a população pode, baseado no checklist, fazer a sua inspeção. Aqui tem alguns itens que podem ajudar na hora da inspeção. Como inspecionar a piscina, inspecionar os depósitos, a questão do vazio de planta. Enfim, é uma orientação para a população. Também tem o nosso número do Disque Saúde, que é a questão do Disque Denúncia. Caso a população se depare com foco de difícil acesso, entendeu? Mas o ideal, Alex, é que a população possa contribuir de forma coletiva, de forma que a comunidade se mobilize. Juntos somos mais fortes. E assim nós vamos conseguir eliminar grande parte dos criadores dos mosquitos. Olha agora, Rubens, eu achei interessante esse material aqui, porque é como você disse, é um checklist, não é? Nós temos com apenas 10 minutos semanais, você pode afastar o perigo. Aí tem aqui piscina, pneus, não é? Perfeito. Aspet, balde que tem que estar virado, jarro de flores, enfim, uma série de acessórios que existem dentro das residências e que só a pessoa que mora ali para realmente inibir a proliferação desse mosquito. Outras armas que são utilizadas pela Prefeitura, além do combate com o agente de saúde, que outras atividades vocês fazem? Perfeito. Nós trabalhamos de forma integrada entre a vigilância de saúde e a atenção básica. Ou seja, na nossa visita, quando nos deparamos com alguma pessoa com sinais e sintomas, nós encaminhamos para a nossa unidade de saúde, que ela faz o atendimento médico, também é realizada uma notificação. E essa notificação, conforme for os sinais e sintomas, nós entramos com a nossa atividade chamada de controle vetorial, que é parte do fumacê, que ela só é liberada mediante a notificação desse caso suspeito, ou de zika, ou de dengue, ou de chikungunya, entendeu? E também nós realizamos a implantação de brigada nas instituições de grande porte, de médio porte, entendeu? Nas associações comunitárias, que possam contribuir conosco nessa eliminação desse mosquito. Muito bem. Nós agradecemos, Rubens, a sua participação aqui no Agora, uma entrevista muito importante, que traz para você aí de casa orientações, de fato, primordiais para você manter a limpeza, a higiene da sua casa. Se você possui algum terreno que está fechado, procure limpá-lo, procure, de fato, mantê-lo organizado, porque existem pessoas que moram ali nas vizinhanças que serão afetadas e prejudicadas, caso não haja uma manutenção do local. Rubens, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos, Alex. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Até a próxima. Vamos seguir, então, com mais informação. Lá na comunidade Mundo Novo, na Zona Leste aqui de Manaus, a população está sofrendo com a falta de infraestrutura. Os moradores procuraram a nossa produção para fazer uma denúncia. A repórter Gabriela Moreno foi até lá e conferiu tudo de perto. Você vai ver agora. Pois é, Márcio, a situação para os moradores aqui da Rua A, no Comunidade Mundo Novo, no bairro Cidade Nova 1, está desse jeito. Olha só, totalmente abandonada. A gente vê aqui que a rua está precária, o asfalto totalmente cedendo e a rua também tem muito lodo. Prejudicial também para as pessoas que passam aqui, podem se machucar, se ferir. E a gente vê também muito mato aqui no local. Eu vou falar agora aqui com a Dona Sênia dos Santos. Ela mora aqui há mais de 23 anos. E Dona Sênia, fala para a gente, essa situação sempre foi assim ou a prefeitura nunca veio aqui no local? Não, a prefeitura nunca veio aqui. Sempre foi assim, sem asfalto, eles não há limpo. É a gente que há limpo aqui na frente de casa da gente. Agora, nesse período chuvoso, como é que fica a situação dessa... Horrível, com o tal. Fica um monte de caramuxo, é horrível. Ajudicial para a saúde até das... Com certeza, é verdade. Porque a prefeitura não vem aqui, ninguém vem. Agora, tempo de política, vem um monte aqui. É um monte. Nossa, o IPTU aqui, eles estão tudo em dia, isso. Em dia. Todo ano chega o IPTU. Mas o asfalto, que é bom, não vem aqui na nossa rua. Mas a gente, nós queremos. No momento que ele joga aqui, um cascalho aqui, que nem a gente faz. Porque é nós que coloca aqui, ó. Pode ver, ó. Pois é, Márcia. Como a Dona Sênia bem falou aí, os próprios moradores têm que se mobilizar. Então, para ficar com uma estrutura bem melhor aqui nessa rua. E a gente espera aí que as autoridades compram com o seu dever. Volto com você. Obrigado, Gabi. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura aqui do município informou que está com uma obra de drenagem profunda na Rua 10. E que, na sequência, as demais vias serão atendidas. Só ficar com calma, só ter paciência, porque as coisas vão dar certo, tá certo? Pessoal, vocês já mandaram foto? Já interagiram com a gente? Ainda não. Eu sei que teve gente que já mandou, que já enviou. Daqui a pouquinho a gente está mostrando aqui no nosso telão. E eu quero também convidar você aí de casa, primeiro, a enviar para a gente, por favor, a promoção do Dia das Mães, tá certo? Agora vem comigo aqui no telão. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão as pessoas que já enviaram as fotos. Vamos lá. Temos aqui esse garoto, os telespectadores que estão ligadinhos na gente. Olha, está na sala, aconchegado. Olha aí. Tem até foto de modelo que o pessoal manda. Olha, pessoal bem próximo, juntinho. Coração para você também, menino. Um beijo legal para você. Muito bom. É um público interativo, um público de todas as idades. Até os cachorros estão ligados na programação. Olha que legal. Essa gente bonita que acompanha a nossa programação todos os dias. Nós ficamos muito felizes, tá certo? Porque vocês estão sempre nos acompanhando, sempre ligados à nossa programação, à nossa interatividade. Olha que linda essa foto. Volta, volta. A pequenininha sentada na cadeira de balanço, olhando para a tela, acompanhando agora. Que legal. Linda, um beijo para essa menina. Olha, são tantas fotos que nós não conseguimos dizer os nomes de vocês. Mas sabemos que vocês estão espalhados por todos os bairros aqui de Manaus. Estão ligados na nossa programação. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por me receberem com toda essa alegria. Olha, me sinto abraçado por vocês e abraço vocês também, tá certo? Um beijo especial. E tem mais promoção chegando para você aqui na nossa tela. A TV em Tempo, em parceria com a Carol Beauty Center, vai sortear um dia de beleza para uma mamãe sortuda. Presta atenção nas regrinhas. Basta você seguir o nosso perfil no Instagram, o arroba TV em Tempo Online, curtir a foto do sorteio e lá você vai marcar um amigo por comentário. Você pode comentar várias vezes, mas só pode ser um amigo por comentário e amigos diferentes, tá certo? Pronto, você já está participando e o resultado desse sorteio lá no perfil do Facebook na sexta-feira vai funcionar até o final da semana. Então, o Dia das Mães é no domingo, então você já pode correr para participar dessa promoção no Facebook da TV em Tempo, tá certo? No nosso Instagram nós temos interatividade, temos também as fotos, os bastidores do nosso programa, mas lá no Facebook da TV em Tempo nós temos promoção. Corre, participa e não fica de fora dessa oportunidade. Vamos mudar de assunto, falar sobre mais comunidade, mais matéria, mais informação para você. Cerca de 200 mil alunos da Rede Municipal de Educação Especial vão receber ainda nesta semana a edição do projeto Sinoterapia, que é o Cão Bombeiro, Cão Esperança. Uma abordagem diferente para desenvolver o físico e o emocional de pessoas com necessidades especiais. A reportagem belíssima, você acompanha agora. Por aqui, saúde e alegria andam juntas. Os alunos ficaram surpresos com a visita dos cães. O Tiago é um deles. A mãe diz que o rapaz é apaixonado por animais desde criança. O Tiago tem um casal de papagaios, ele tem uma cachorra, né? Ele gosta, ele gosta muito de animais. E o contato com o animal é muito bom. O projeto Cão Bombeiro, Cão Esperança é uma parceria entre a Escola de Educação Especial de Manaus e o Corpo de Bombeiros. A gente participa aqui na escola trazendo nossos cães de resgate para fazer uma interação com as crianças, para ajudar no desenvolvimento delas aqui na escola. No caso, o cão é um facilitador desse nosso trabalho. Os animais são usados como ferramenta pedagógica para estimular o desenvolvimento cognitivo dos alunos. E pelo menos duas vezes na semana, eles devem estar por aqui. No projeto, nós fazemos um planejamento. Então, existe o antes da chegada do cão na sala, o durante o cão e o depois. Então, o professor adapta a atividade conforme a deficiência do aluno. É com essas companhias para lá de especiais que os alunos desenvolvem ainda mais rápido as atividades motoras, emocionais e, é claro, conhecimento. É legal porque a gente trabalha com os cachorros aqui na escola. Bem divertido, bem legal para a gente desenvolver mais. Que linda a iniciativa, não é? Os cães são espetaculares, não é? A gente sabe que quando nós temos um animal pertinho da gente, nós nos sentimos mais amados, mais bem recebidos, não é? Porque o animal, ele tem algo especial. É um carinho, não é? Quando você chega na sua casa e é recebido pelo seu cachorro, não é? Com o rabinho balançando, com toda aquela alegria, é muito gostoso. Imagine esse carinho, esse afeto para uma criança especial. Crianças, às vezes, que não têm muita atividade, não conseguem interagir, mas o animal consegue quebrar esse laço, consegue quebrar essa barreira e fazer com que essa criança fique feliz e interaja. Não só crianças, mas qualquer pessoa da comunidade. Parabéns por essa iniciativa. E os enfermeiros e técnicos de enfermagem, também de empresas terceirizadas, fizeram uma nova manifestação em frente à sede da Secretaria de Saúde aqui do Amazonas. Eles estão alegando, olha, cinco meses de salários atrasados. Só que o Estado está afirmando que o pagamento a essas empresas que têm que pagar aos funcionários está em dia. Vamos ver na reportagem. A manifestação começou por volta de oito horas da manhã e reuniu cerca de 150 profissionais terceirizados da saúde que atuam em hospitais públicos de Manaus. Com cartazes em mãos, eles pediam o pagamento de cinco meses de salários atrasados. Em coletiva de imprensa, o governador do Estado, Wilson Lima, disse que o repasse às empresas está sendo feito em dia. As implementações que nós temos feito, feito lá no Delfina Aziz, o trabalho que a gente tem feito lá no Francisca Mendes, o pagamento em dia de fornecedores e de funcionários da área de saúde, é uma prova inequívoca do comprometimento do governo do Estado em invertir corretamente esses recursos. Nós estamos fazendo isso. Durante o protesto, o grupo de profissionais bloqueou os dois sentidos da Avenida André Araújo, no Aleixo. O trânsito no local ficou complicado. Os manifestantes se dispersaram no final da manhã. Pois é, complicado, né? E tem mais reportagem, mais assunto para a gente trazer para você. Daqui a pouquinho, nós vamos voltar, inclusive com informações ao vivo, com a Meishapyama, que está lá na Delegacia Geral. Ela está acompanhando um caso de apreensão de vários quilos de maconha, um assunto importante que você não pode perder na nossa tela aqui do Agora. Daqui a pouquinho a gente volta, esse é o programa Agora, que vai chegar já já, com muita informação para você. Até já! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto